E bom dia de chuva! Um dia muito chuvoso, mas um dia especial, porque hoje tem nova atração sendo inaugurada aqui no Beto Carreiro. Sim, é o Rebuliço, o primeiro Air Race do Brasil, e óbvio que a gente veio mostrar tudo pra vocês. Vamos lá, tá chovendo! E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, e esse é o canal HappyFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, tudo o que envolve o seu universo, inclusive novas atrações. Ai, finalmente nova atração em parque seco nesse Brasil, mas antes da gente mostrar, já se inscreve aí no nosso canal, porque tem muita coisa aqui do Rebuliço pra gente mostrar pra vocês, tá bom? Bom gente, esse vídeo aqui, ele vai ser diretamente falando sobre a Cowboy Land e o Rebuliço, a nova atração do parque. A atração que a gente falou por vários e vários vídeos, explicamos todos os detalhes que tinham nela. Então hoje é a grande inauguração aqui no Beto Carreiro e a gente vai andar nele também. Sim, aí só pra contextualizar, a gente teve um concurso aí que a gente vai mostrar, porque a gente filmou de um outro jeito até chegar nele, que aí óbvio, já foi a abertura antes do parque abrir e a gente participou. Gente, eu nem acredito agora que eu tô fazendo esse vídeo na frente dessa atração, que a gente falou tanto pra vocês em vídeo aqui com ele, de longe, o projeto, enfim. Esse é um brinquedo fabricado pela fabricante italiana Zamperla, do modelo Air Race, esse brinquedo é um sucesso ao redor do mundo e é o primeiro que chegou aqui no Brasil. O legal, gente, é que ele é novo, zerado de fábrica, então toda a temática dele é exclusiva aqui pro Beto Carreiro, a caixa de água, os bancos que são as carroças, a pintura. E o que que ele é também? Ele gira várias vezes de ponta cabeça, ele tem 7.5 metros de altura e 32 pessoas vão ao mesmo tempo na atração. Em cada assento vão 4 pessoas, tá? Então ele é um brinquedo super moderno, super novo e esse aqui é um das 3 novas atrações aqui do Beto Carreiro, que aí a gente já colocou aqui nos vídeos, vamos deixar os links aqui na descrição pra você assistir. Mas é isso, gente, tá funcionando e essas são as descrições dessa atração aqui. Chegou a hora, gente, o parque já abriu, estamos entrando pra ir na Cowboyland agora, né? Isso aí, porque o Alisson vai andar primeiro no Reboliz, porque ele ganhou a promoção do Beto Carreiro, ele participou como fã mesmo, entendeu? Eu participei como pessoa, era um concurso que você tinha que postar sua história com o Beto Carreiro, eu postei a minha. E 30 fãs ganharam a primeira volta dele, né? Sim, a volta inaugural que é hoje, então estamos indo, vamos lá, gente, estão ansiosos pra andar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito também aqui, que a gente segue, que a gente está atualizando pra realizar essa área, todo o trabalho, a companhia comigo é muito, muito bom. Eu queria agradecer muito também aos Beto Fancho, que a gente se tatuou, fez maquete. Queria agradecer muito aos visitantes, vocês são a razão pra que a gente faça isso. 3, 2, 1, GO! É agora, gente, vamos lá, primeira volta aqui, ansiedade a mil, vou andar com um amigo meu aqui, que a gente viu isso desde 2018, né, gente? Ó, o Ad está gravando e no ao vivo ao mesmo tempo, gente. Ah, gente, muita expectativa, meu Deus do céu, finalmente. E aí, cara, vai dar briga hoje? 1, 2, 3, Beto Fancho! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pessoal, olha aqui, vocês vão ficar doidos igual eu. Andamos, gente, tivemos o prazer de andar duas vezes, eu fui primeiro e depois o Fag foi na volta dele, eu fui com ele também. Consegui em seguida, inclusive a galera acompanhou tudo isso primeiro em tempo real, porque a gente tava fazendo live lá no nosso Instagram, que é arroba HappyFanBR. Sim, foi tudo em live, e aí, gente, como é que é o Rebuliço falar pra vocês? Um, ele é um brinquedo forte, é radical. Giros fortes, mas quando a gente fala forte e radical, ele é um forte e confortável ao mesmo tempo. É, porque ele é um brinquedo... São giros bem intensos, né, só que não tripida, não tem estilo de coisa. Então, esse que é o bom, é um forte gostoso, porque ele é todo moderno, a trava é bem macia, eu achei, ela não pega assim, e ela é trava automática, ela desce automaticamente, então assim, é bem legal, ele é bem moderno, e aí, conforme os giros, gente, ele, de repente, começa a girar bem forte, dá um gelo na barriga muito gostoso, né, Fag? Tem uma parte que ele dá uma travadinha lá no alto, segura um pouquinho, depois ele inverte o giro também, nossa, é muito bom. É muito bom, e aí ele gira, se eu não me engano, três vezes ou quatro pra um lado, e quatro ou três vezes pro outro lado. Eu acho que são quatro vezes, a gente vai ter que ver o vídeo depois, se você não ver aí também. É mais ou menos isso, e é o que eu achei. Ele é um brinquedo, gente, que obviamente ele deixa tonto, mas ele não te deixa extremamente tonto. Na hora que você começa a ficar um pouco tonto, ele para. É, a curiosidade é que ele tem vários modos, claro que o parque acaba operando com o modo mais moderado, né? Forte e leve ao mesmo tempo. São cinco modos no total, o parque opera no três, que como o Fag falou, não é nem lá nem cá, ele é bem no limite da sensação. Em breve a gente tem que fazer vídeo disso, né, somente nessa situação. Vamos lá cobrar o Beto Carreiro, gente. Vamos cobrar o Beto Carreiro, mas, gente, é muito legal, venham conhecer. Isso a gente só tá mostrando o brinquedo, agora a gente vai mostrar também a área temática. Que ficou lindo, né? Mas uma coisa que eu tenho que falar, esse aqui é o único E-Race do mundo, do modelo E-Race, fabricado pela Zamperla, que tem câmera com vídeo para ter a foto e o vídeo seu quando tá andando. Isso foi desenvolvido aqui pelo próprio parque, né? Muito legal. Exatamente, você pode comprar quando você sai ali do brinquedo e eu acho que vale a pena mesmo. Também acho, é uma coisa, é uma filmagem bem diferente, bem legal. E óbvio que a gente tem que mostrar toda a parte temática da área e do rebuliço. E a fila dele aqui é dividida em dois lados. Uma fila que é mais vazia, né, para dias de parque mais vazios. E uma fila que é parcialmente coberta. A metade dela é coberta e a metade não é coberta. Só que ela é toda temática também, tem alguns quadros, alguns alimentos bem legais. Ela fica no lugar onde era antiga cavalaria. Ela tem o nome cavalaria, mas não tem mais os cavalos, claro, porque agora é a fila. E aqui na fila do rebuliço, gente, eles deixaram o caminho porque antigamente era cavalaria aqui. Então eles mantiveram só um cavalo, que é o Faísca, né, Fag? É, exposto aqui pro pessoal e ele ficou num espaço bem bonito também, com alguns quadros do Beto. E a fila também toda temática, tem alguns elementos de cavalaria também, selas, né. Sim, bem legal. Inclusive, pra você ver o Faísca aqui, claro que pra quem não sabe, esse não é o Faísca original, né. Ele é da linhagem do Faísca original do Beto Guerreiro. Quarta, quinta geração, alguma coisa assim. É, não sei qual que é, mas é alguma coisa do tipo. Mas quem tá na fila consegue ver ele, mas você entrando pela loja, você pode interagir com o cavalo aqui, que ele fica, esse é o espaço dele aqui. Bom, e essa nova atração, o rebuliço está em uma nova área do parque, chamada de Cowboyland. Isso, ela é a renovação, o começo da renovação do velho oeste aqui do parque, que ele tá realmente tendo o nível que as outras áreas do parque hoje em dia já tem. Passando por esse upgrade, né, modernizando tudo. Então ela é extremamente tematizada, detalhada, o paisagismo tá belíssimo. Impecável. E assim, é cada detalhe, gente. Por exemplo, na loja de fotos, né, na saída do rebuliço, ela tem, ela tem a, o computador é dentro de uma caixa, né, de uma mala, na verdade. Tem caixa e tem detalhe dos luxos, gente, a área tá muito incrível. Tem muito detalhe industrial, assim, né, tem vários tipos de luminárias, os bancos também, né. Sim, as pinturas, elas estão todas, assim, elas, é bem colorida, mas ao mesmo tempo ela é uma tintura mais apagada, né. Uma madeira um pouco envelhecida, isso. Então, assim, ainda também o parque comentou que a gente tem muita coisa pra entrar, porque esse aqui foi a abertura, mas tem muitos detalhes ainda que eles vão implementando agora, nas próximas semanas. E isso também é a primeira fase da Cowboy Land. E com essa segunda fase, vem outras mudanças aqui também. Que a primeira fase, ela pega da Dundum, ali, aquele caminho novo do zoológico, até essa parte que acabou de abrir. Mas ainda, por exemplo, o Cine Betinho 4D vai passar por toda uma remodelação pra entrar nessa área, o Aqua, toda a parte de lá, na verdade, perto da Nerf, Sonho de Cowboy, a praça de alimentação. Tudo isso vai ser renovado. Também vão ser remodelados, passando por toda essa modernização. E o piso, é tudo muito moderno e tudo muito no padrão de parques internacionais. Por exemplo, o escoamento da água, ele é transparente, né, você não vê. Transparente não, escondido. É, não tem poeiro, né, são canaletas, que a água cai direto, você nem vê. Mas é isso, gente, tudo muito bonito, muito moderno. Realmente é uma área temática de nível internacional, como é Hot Wheels, como é Madagascar, agora é Cowboy Land, né. Isso aí. Uma dica muito importante pra vocês, o Rebuliço, a nova atração, ela já está listada no Fila Virtual, o aplicativo, que você pode agendar o seu horário pra andar nele sem fila. Então, gente, como ele é uma atração nova, é óbvio que a concorrência pra ir nele é muito mais alta já, desde o primeiro dia. As filas nos outros brinquedos são super vazias e aqui já tem muito mais movimento. Então não esquece de agendar no aplicativo Fila Virtual pra você andar nele, ó, sem fila nenhuma. E toda a estrutura de alimentação que tinha aqui no Velho Oeste e agora na Cowboy Land, isso não se manteve a mesma, né, Fag? Sim, tem a cafeteria Anjos Agula, que é muito boa, inclusive, a gente tomou café lá hoje. Sim, tem sorveteria também, que já tinha antes da Itália o sorvete, mas aí ela foi atualizada, né. Repaginada também. As lojas estão passando por essa repaginação, aí entrou agora uma choperia logo ali em frente à La Race, então. Que ficou muito bonita e o funcionário fica trajado a rigor, bem legal. E curiosidade, metade a choperia e metade a operação do brinquedo fica ali dentro também, a cabine de operação. E pra quem precisar de ambulatório, farmácia e também pras mamães que têm crianças, o fraldário fica aqui nessa área também. Os pais também. E curiosidade, além do Rebuliço, agora a Cowboy Land tem o próprio Rebuliço, tem o Cine do Bastinho 4D, e tem a montanha-russa Dundum, são essas três atrações, mas aqui ainda, nessa parte dos prédios, vai ter aquele Tirou Alvo de Velho Oeste, então, né, porque já está escrito aqui, Shooting Gallery, onde vai entrar isso no futuro, em breve. E aí, quando essa Cowboy Land for se expandindo, vai entrando outras atrações, como é o sonho de Cowboy também, enfim, tudo vai ficar nessa área. Gente, olha só que legal, você quer uma atração secreta aqui da Cowboy Land? A família aqui estava fazendo, a gente viu, olha só que legal, você balança a mesa. Ela tem rodinhas embutidas, né? É uma mini gangorra, mas ela não sai do lugar, ela só faz esse balanço. E ainda falando dessas fases da Cowboy Land, não tem uma previsão para a segunda fase da Cowboy Land ficar pronta, mas os detalhes que a gente quis dizer é que nesse caminho aqui ainda, da arte que o Beto Carreiro divulgou, está faltando o pórtico, né? Falta sim o pórtico aqui, que complementa a entrada da área, né? São várias entradas, na verdade. Elas são três entradas, por uma da Gascar, ali pelo Cine do Betinho, e essa aqui, que essa aqui vai ter o pórtico, nas outras a gente não sabe, mas ainda vai entrar muitos detalhes para a gente ver, né? Então esse foi o vídeo da inauguração do Rebuliço, nova atração aqui do Beto Carreiro. Agora ela já está funcionando aí todos os dias de parque aberto, então assim, gente, foi muito legal a gente ter vindo, participado, porque, meu, é assim, desde a Fire River não abriu uma atração nova mecânica aqui no Beto Carreiro, então já é muito legal. E o pórtico é tão legal assim também, né? E aqui no Brasil, dentro de um parque fixo, é desde o Thunder no Mirabilândia, que foi ali por 2012, 2013, eu não lembro direito do ano, mas é mais ou menos isso. Então assim, dez anos depois de tudo, doze anos depois. É, nós ficamos muito felizes aí com as novidades, parabéns ao Beto Carreiro, conseguiu fazer a inauguração, foi um dia bonito. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também. Obrigado, e a área aqui, gente, ó, tá linda. Eu mal vejo a hora de ver a segunda fase da Cowboyland e a área na Nerf, que o Dispulto e o Warrior Man, né, gente? Vai ser incrível. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente vai mostrar tudo isso pra vocês, tá bom? Deixa o like também, compartilha esse vídeo com os amigos, pra conhecer o novo brinquedo, meu. Vem aqui conhecer, olha ele aqui atrás, ó, girando, girando, girando. O maior rebu, gente, ó, vem rebulitar você também. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.